Música Denúncias feitas pela presidência da Endorbi com relação a utilização pelo setor privado de áreas mantidas pelo município no Aeroclube de Bauru estão sendo encaminhadas para investigação da comissão de fiscalização e controle. Quem anuncia é o presidente da casa, Sandro Bussola, que também falou com a TV e a Rádio Câmara. Vamos acompanhar. São preocupantes. Nós tivemos primeiro acesso a um documento que caberia assinatura também do presidente da Endorbi da gestão passada. Nós vamos analisar essas documentações já. Já deu um parecer jurídico, onde já solicitei que o mesmo ofício de documentação apresentada pela Endorbi seja encaminhada para a comissão de fiscalização e controle. Então, portanto, amanhã, a partir das 11 horas da manhã, a comissão de fiscalização e controle já vai estar analisando esse termo assinado entre a Endorbi, a Prefeitura Municipal e o Aeroclube aqui de Bauru. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho